Assim, de uma forma geral, todos que levem ao bem-estar animal. E há a melhor qualidade do leite possível. No fundo são esses. Especificamente, higiene das camas, higiene da manja de doura, quando falo em higiene, desinfecção, depois controlo sanitário, despacitações, vacinações, controlo de doenças esporádicas também que possam acontecer, e a outra parte, a parte da qualidade do leite, controlo de normas de higiene e segurança na produção de um banho alimentar que é o leite.